Só que o cantem é bem. E porque estava a aranda raras de tipo labrando. Há? A gente está falando que aqui está de uma época. Estou falando que ele vive. Estou falando que ele vive uma época. Em portanto, ele viveu um caixinha. Esse aqui é o caixinha que ele viveu. Váá para onde estes tão amigos. O que é este tipo lá volando? News First. Prodictionar. New Digue.